A gente dá uma pausa nas notícias pesadas para te mostrar uma história incrível. Olha só, presta atenção. Um policial militar estava na hora certa, no lugar certo. Olha só as imagens. Ele salva a vida de uma criança de apenas um aninho que havia se engasgado. Acompanhe. O homem grita desesperado na calçada. Nos braços dele há uma criança desmaiada. O carro branco para, o motorista desce e começa o socorro. O veículo ficou no meio da pista, assim como as pessoas envolvidas. Não havia tempo para manobrar, não havia tempo para pensar, somente agir. Todo roxo, ele desmaiou umas duas vezes. A gente pensou, já era a vida dele. Foram pelo menos três minutos de aflição. Depois de várias manobras de socorro, o pequeno Enzo, de dois anos, volta a respirar. Ai, foi um alivio quando vê ele vomitando, se mexendo já. Foi um alivio para o meu coração. Enzo é muito novinho, talvez não irá se lembrar. Mas tem alguém que jamais vai esquecer. Este foi o primeiro salvamento realizado pelo soldado Welbert, novato na PM. Ele tem cinco meses de farda, depois de passar por um ano de formação. É muito gratificante. A gente não espera que seja tão rápido, né? A gente vai entrar e já vai se deparar com uma ocorrência desse tipo. Foi uma ocorrência de muito aprendizado para mim. Foi muito boa por ter tido êxito, né? Tudo aconteceu por volta das 19 horas. A tia da criança lavava a roupa ali no quintal, lá em cima, quando resolveu dar uma pausa para arrumar a janta das crianças. Foi quando a criancinha de dois anos de idade resolveu ingerir uma grande quantidade de água sanitária, sozinha, escondida dos adultos. O tio da criança acabou encontrando ela desmaiada, desacordada no quintal. Pegou ela no colo e veio correndo, desesperado, até aqui, à beira da pista, Avenida Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, para pedir socorro. A esperança dele é que passasse uma viatura para que levasse até o batalhão, que não fica tão longe daqui. Para a sorte dele, o que vinha naquela direção não era uma viatura, mas era um policial. O soldado Welbert tinha acabado de puxar 13 horas de serviço, estava indo para a folga dele, quando se deparou com mais uma ocorrência, mais uma obrigação, salvar uma vida. É aquela velha história. O soldado estava na hora certa, no lugar certo. Tem alguma coisa que você queira falar? Ah, pedir obrigado, né? Aquele que continua sendo essa pessoa que ele é, que cresça mais o cargo dele, né? Ai, que Deus abençoe sempre a vida dele. Então, vamos quebrar um pouco esse gelo, esse protocolo todo? Eu acho que pode abraçar, né? Nesse caso, pode. Fica à vontade. Aí, com esse abraço que a gente termina essa reportagem, sentimento de gratidão, de mais uma vida salva por esses heróis de farda. No caso, estava sem a farda, mas ela estava aqui no coração, no peito, né? Com certeza. 24 horas por dia. Sempre. Que legal, né? A atitude é sempre legal trazer esse tipo de história aqui, desses profissionais que são policiais, estão alerta, mesmo quando não estão a trabalho, mesmo quando estão de folga. Eles sabem como agir, eles sabiam como agir nessa situação. Percebeu que a criança estava desacordada, parou o carro, muita sorte dessa família. Olha só, ali para o carro, liga o pisca-alerta para alertar os demais motoristas, pega e age corretamente. E é uma coisa que sempre eu tenho comigo, eu comento com algumas pessoas, eu acho que todo mundo deveria saber fazer esse tipo de manobra. A gente deveria ter aulas de primeiros socorros na escola. Acho que todo mundo deveria saber para poder agir nesse tipo de situação. Porque essa família teve muita, muita sorte de um policial preparado estar passando por ali no exato momento em que a criança estava desacordada. E parabéns para ela.